Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem? Nós vamos fazer hoje o Gêneros Pessoais Notícias e Reportagem com os campos 1 e 2, lá na página 2, tá bom? A gente vai começar na página 2 e aí vocês têm alguns exercícios para fazer, nós vamos passar por alguns, eu vou explicar alguns e vocês vão fazer na semana que vem nós fazemos a correção, tá? Então, antes de eu entrar aqui, primeira coisa, notícia e reportagem, será que é a mesma coisa? São sinônimos, notícia e reportagem? Não, já vou antecipando que não são sinônimos, tá? Notícia é uma coisa, essa reportagem é outra e algumas características que são parecidas, mas é bem distinto uma coisa de outra, tá bom? Então, vocês começam na página 2 com esta capa de um jornal, a Aurora da Rua O Jornal que Nasce na Rua. Já com esse tema, por título, já dá para imaginar o que eu vou ter aqui dentro, né? Eu estou trabalhando com conceitos do que eu tenho na rua. E aqui ao lado nós temos algumas informações do que as pessoas fazem para viver com as coisas que elas pegam na rua, o amor emocional entre a mãe e a filha. Aqui nós temos quem você pensa que somos, ou seja, são pessoas que vivem das coisas que tem nas ruas, recicláveis. E aí você tem as fotinhos delas junto com flores, tudo. E uma pergunta que nós temos aqui, a segunda pergunta. Conforme seus conhecimentos prévios sobre notícia, responda. O que é noticiável? Em outras palavras, o que vira notícia na opinião de vocês? Se eu quiser falar sobre qualquer coisa, eu posso? Poder falar, eu posso. Se eu quiser falar sobre qualquer assunto, eu quero falar sobre a minha garrafa de água, eu posso? Posso. Mas ela virar notícia, virar reportagem, é uma coisa bem diferente, certo? O que vocês acham que vira notícia? O que leva a virar uma reportagem? Pensem, vamos ver durante o capítulo. Então, nós temos assim, começamos com uma notícia. E o que é uma notícia, então? Notícia é algo que está acontecendo. E eu vou passar essas informações para os meus leitores, para os meus espectadores. No momento, o que nós estamos passando? Por essa epidemia do Covid. Então, a notícia, todos os dias nós temos uma notícia, seja do Brasil, seja de outros países, seja do mundo de uma forma geral. Então, a notícia que nós temos agora, que mais falamos e que mais vivemos, é justamente sobre a quarentena e sobre a Covid-19. Lá na frente, quando nós tivermos lá, com aquele programa da Globo, que é o Globo Repórter, lá na frente, em dezembro, eu espero ouvir o seguinte, o Brasil passou pela quarentena, o Brasil passou pelo Covid-19, né? Falando tudo já, mas passou a passar. Quando acontecer isso, nós estaremos diante de uma reportagem. Por quê? Notícia é algo que acontece. Então, eu já estou passando todos os dados agora. O que eu recebo? Eu já passo. Tantas mortes, tantos casos confirmados, tantas pessoas curadas. Hoje, ontem, a reportagem, eu já vou pegar de uma forma mais agrangente, mais genérica. Então, no Brasil, nós tivemos tantos casos curados, tantos casos que foram a homem. Aí você já vai ter o fechamento desse quadro, tá? Então, notícia é algo novo, acontece agora. Reportagem é algo que eu já trabalho mais e eu tenho os dados já fechados para poder lançar, tá bem? Só pensando lá atrás, quando perguntou se qualquer coisa é noticiável. Depende muito do interesse das pessoas. Por quê? Nós temos reportagens, às vezes, com... Vamos usar a palavra, celebridades. E que, para mim, pode não ser muito interessante. Porque eu não sigo aquela pessoa em nenhum perfil. Mas, para vocês, pode ser muito legal. Pode ter uma coisa bacana ali que vocês acompanham e que seja legal. Então, a reportagem sobre a vida de tal pessoa é bacana. Tal celebridade, agora estamos aí com um monte de celebridades que estão tendo bebês. Então, agora está explodindo as informações sobre bebês que nasceram nesse tempo aí de Covid, né? Eles estão colocando isso tudo como notícia. Porque, ah, nasceu hoje. Nasceu hoje. É a notícia. Daqui a um mês, vai ser a reportagem. Tá bem? Então, vamos fazer a letra dessa notícia. Número de refugiados no Brasil aumentou 12% em 2016. Até o ano passado, foram reconhecidos 9.052 refugiados de 22 nacionalidades. O número total de refugiados no país aumentou em 12% em 2016. Informa relatória sobre refúgio no Brasil do Comitê Nacional para os Refugiados do Conácio. No Ministério da Justiça e Segurança Pública. O dia mundial do refugiado é lembrado nesta quarta-feira, dia 21 de junho. Até o final do ano passado, foram reconhecidos 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. Desses, 8.522 foram reconhecidos por vias tradicionais de elegibilidade. 713 chegando ao Brasil por meio de reaceitamento. E a 317 foram encendidos os defeitos da condição de refugiado de algum familiar. Os refugiados se conhecidos em 2016, que são em maior parte da CIA, 336. República Democrática do Comum, 189. Paquistão 98, Palestina 57 e Angola 26. Já as pedidas de refúgio caíram 64% em 2016 em comparação com 2015. Sobretudo em decorrência da diminuição das organizações nacionais haitianas. Os países com maior número de solicitantes de refúgio no Brasil em 2016 foram Venezuela, com 3.375, Cuba, 1.350, Angola, 1.353, Haiti, 646 e CIA, 391. Venezuela. De acordo com o relatório, pela semana passado, 3.375 venezuelanos solicitaram refúgio no Brasil. Cerca de 33% das solicitações registradas no país. Em 2015, foram contabilizados 829 pedidos de refúgio de nacionais haitianos. Em 2017, o Conselho Nacional de Migração, CNI, aprovou a resolução normativa nº 826, de 2 de março de 2017, que trata da concessão de residência temporária cidadã de países quanto tem isso. O objetivo de esclarecer políticas migratórias que garantam respeito integral aos direitos humanos dos imigrantes e seu plano acesso à justiça, à saúde e à educação. O que vem a ser isso? Quer dizer que quando a pessoa passa a ter o direito de ficar aqui no nosso país, com os mesmos direitos que qualquer outra pessoa. Então, direito à educação, direito à saúde, direito à justiça, moradia. Todos nós temos isso. É previsto em lei, né? Nós temos esses direitos. Eles também têm. Então, por mais que nós recebemos, eles também têm. Nós temos, né? Eles recebemos, eles também têm direito de receber. Porque eles passam a fazer parte do nosso país. Aí, continuando na página 4, nós temos o intertítulo nova legislação. Queria ser o intertítulo. Você tem o título da matéria, que foi o que nós lemos. Vou colocar aqui. Este é o título. Número de refugiados no Brasil aumentou 12% em 2016. Aí, você tem uma explicação, que é a linha fina. E depois, você tem os intertítulos. Para que não fique tão... Fica mais fácil de você entender a leitura a partir de agora. Então, nós estávamos falando sobre o que tem que colocar uma corzinha lá atrás. Entramos na Venezuela e agora vamos falar sobre a nova legislação. O que é abrante disso? A nova lei de migração foi estacionada em maio de 2017. E para a edição em novembro deste ano. Ela garante ao migrante, em função de igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Eu acabei de falar para vocês. Também tinha um benefício temporário para a corrida humanitária, para ser concedido à pátria ou ao nacional de país. que lembra outras possibilidades, e encontre-se em situação de grave e generalizada violação de direitos humanos. Situação de possibilidade do reconhecimento da construção de refugiados, segundo a lei de 9.474. Artigo 1º. A legislação garante a proteção à pátria, e põe o Brasil novamente na vanguarda mundial, ao ter uma lei que expressamente permite a naturalização, de forma mais rápida, com a finalidade de combater a pátria no mundo. Onde o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, além de ter feito essa notícia, pegou uma informação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, dando mais credibilidade ainda ao que está sendo dito, ao que está sendo escrito aqui, né? Com base nisso, nós temos as palavras combinadas, que agora nós vamos entrar na interpretação dos textos. Então, nós vimos aqui sobre os refugiados. Vimos que eles têm os mesmos direitos que nós. Por quê? Imagina uma pessoa saindo. Neste caso, estamos falando até de pessoas que vieram de guerras também. Nós estamos vivendo um momento, como eu falei para vocês em aula, né? Nós tivemos aula ao vivo. Nós estamos passando por um momento da quarentena, onde temos que ficar em casa. Porém, sabemos que tudo fora está tranquilo. Está bem, né? Não existem guerras, não existem bombas. Está tudo bem. Essas pessoas, muitas vezes, elas estão fugindo da guerra. E elas têm que optar, muitas vezes, em ir para um lado, com os filhos para outros. Nós estamos vendo uma reportagem nisso. Imagine para elas, entrando em outro lugar, entrando em outro país. Vamos pensar o seguinte. Vamos supor que eu te falasse assim para vocês. Vocês vão ter que montar uma mala. Eu dou uma mala para vocês deste tamanho. Este tamanho. E vocês vão ter que pegar e colocar o que é de mais importante. Que nós vamos para um outro lugar aqui do nosso país. Um lugar que vocês nunca foram. Vocês nunca moraram. Um lugar bem longe. E vocês agora iriam morar lá. Já não seria difícil? Você está no seu país. Na sua língua. Mas a cultura já é diferente. As pessoas que você vai conviver não são as que você conviveu bem tão. Então, é todo o ciclo que você vai recomeçar. Agora, imagina essas pessoas que já vêm sofridas de uma situação. No caso de uma guerra. Muitas vezes não vem a família inteira. Os avós acabam ficando. Ou os pais acabam ficando. O irmão. Então, já não vem todo mundo. Eles carregam um pouco só a cor que dá para carregar. Vem para cá. Então, isso é uma pessoa do Brasil, né? Vem para cá. Uma nova cultura. Uma nova língua. Tudo diferente. Tudo, 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 tudo diferente. Imagina como que é para eles, né? Então, eles têm que ter esse, pelo menos, essa garantia de que tudo será igual. Então, eles serão tratados igualmente. Nós, brasileiros, somos tratados. Então, eles se sentirem um pouco mais acolhidos, né? Então, nós temos assim. Começamos com palavras combinadas. O que são palavras combinadas? Aquelas que têm a mesma origem e apresentam um novo inconsciente bem comum. A opção apresentados. Afixos. Afixos. Nós vimos isso no ano passado quando fizemos a formação de palavras. Afixos é quando você coloca antes do radical ou depois do radical e transforma essa palavra numa outra palavra. Porém, aqui nós estamos falando no mesmo sentido. Por exemplo, fuga, refúgio, refugiado. Eu tenho a palavra primitiva, fuga. O ato de você fugir de alguma coisa. Então, neste caso, eles fogem de guerras. Refúgio. Não é uma fuga. Ele está fugindo de um lugar e buscando abrir em outro. Nesse sentido. Refugiado. É aquela pessoa que fugiu e está pedindo a briga. Certo? E aí, você tem que pesquisar o dicionário, o que significa fábrica e a quadridia. E colocar aqui, se é número um ou dois. E depois disso, você vai colocar pelo menos outras duas palavras combinadas para essas duas. Quando vocês já fizerem a pesquisa, vocês já vão encontrar. Então, vocês já vão fazer os dois exercícios de uma vez só. Perguntas básicas que nós fazemos quando temos uma notícia. Então, se vocês estão pensando em fazer uma notícia, eu tenho que ver estes quatro e vocês não têm que ver isso no texto. Eu tenho que conhecer isso no texto. O que está sendo noticiado? Sobre quem é a notícia? Qual é o responsável pela informação? Quando que ocorreu esse fato? Essa é notícia? E onde que ocorreu isso? Essa sua notícia, onde está acontecendo? Título e subtítulo. Falei para vocês, mostrei o título. Já mostrei o subtítulo também, que é para ter um entendimento melhor. Pontoação. Não há ponto final no título. No subtítulo depende do padrão do estilo adotado pelos responsáveis pela publicação. Mas no título, não. Intertítulos, eu falei para vocês já, lá do Venezuela e nova legislação. Que vem para facilitar a nossa leitura, deixar o texto mais leve. A reportagem. Então, nós vimos a notícia dos refugiados. Agora, nós vamos a uma reportagem. Isso quer dizer que quem fez essa reportagem, elaborou mais o texto. O texto, teve mais tempo para falar. E eu começo com outra figura. O texto começa na página 7. Essa figura está na página 8. Eu vou responder ao texto porque está nas duas páginas. Eu chamo atenção para essa figura aqui. Nós temos algumas pessoas, são refugiadas. E eu vou ler aqui o que está escrito na legenda para vocês entenderem. Então, primeiro pelo semblante eu vejo que é um semblante triste. Eles estão felizes com o que está acontecendo, não é verdade? Está assim, aqui embaixo, matemática prática. Três anos é o tempo que já dura a guerra na Síria. Se você tiver alguma dúvida sobre o que é a guerra na Síria, na página 7, bem aqui no finalzinho, vocês têm um pouquinho do que é a guerra na Síria. Esse quadrinho verde, tá vendo? Então, dão uma lidinha antes de ler essa reportagem. São três anos, é o tempo que já dura a guerra síria. 100 mil é o número de pessoas que já morreram na guerra. 1 milhão é o número de crianças sírias refugiadas em outros países. Número muito grande, né? Por isso, o título dessa foto é Matemática Trágica. E aí começamos com o texto. Reportagem. Lembra a reportagem desse jornalista muito presente nos meios de comunicação. Refúgio no Brasil. E essas sírias que moram em São Paulo, falam do medo que passaram na guerra e da saudade de seu país. Então, nós temos assim o relato de crianças. Quem fez foi Tássia Moretz. A guerra na Síria já deixou mais de 100 mil mortes e pelo menos 2,3 mil de sírias que refugiaram em outros países. Tem só para as pessoas que estão longe de casa, familiares, amigos, mais de um milhão que são crianças. A maioria vai para países vizinhos, mas alguns para mais longe. E o Brasil está entre os que os recebe. Perto de 300 vieram para cá, sendo cerca de 40 crianças. A folhinha conversou com 23 sírias de uma mesma família, que mora no interior de São Paulo. Os nomes usados na reportagem não são reais para proteger as crianças. O abrigo é a casa da tia Eva, que veio da Síria de 65 anos. Além dos adultos, há crianças e adolescentes. Qual a idade dessas crianças? Desde o recém-nascido, há um rapaz de 27 anos. De avião, em viagem de 23 horas, trouxeram pouca coisa na mala, mas muitas lembranças dos dias difíceis. Thaís, de 6 anos, se lembra de quando teve de fugir às peças. Era noite, ficaram batendo na porta, me empurrando. Eu, minha mãe e minha irmã ficamos chorando. Não sabíamos quem era. Queriam nos matar, mas não abrimos a porta. Conseguimos fugir para casa da minha avó. Agnes, de 9 anos, conta que sua casa foi escolhida por invasores para funcionar como fábrica de bombas. Diz que senti muitas saudades do avô que ficou lá. Antes, conversavam pela internet, mas agora ele está sem energia elétrica, por isso não conseguem se falar. Ana, de 10, diz que teve que deixar para trás os brinquedos e amigos. E o pai, de quem não tem notícias há mais de 4 meses. Sua casa foi invadida e ela fugiu com a mãe e a irmã para a casa dos avós. Mas a casa dos avós também foi invadida e eles, agredidos. Ana já fez amigos na escola e convive bem com as crianças brasileiras. Mas sente falta do seu país. Antes da guerra, íamos brincar no parque, na casa de amigos, íamos na praia, na cocina. Na guerra, a gente não podia fazer nada, só ficava em casa. A escola, conta, foi destruída por bombas. A mesma coisa aconteceu com o nosso carro e a nossa casa. Na Síria, juntava balas de revólver numa caixa para se distrair. No Brasil, estuda e ajuda a mãe a vender comida típica. Mas queria voltar para o seu país. Gostaria que a Síria voltasse a ser como antes, bonita. Então, essas são as visões de crianças que pensam sobre a guerra. Como eu falei para vocês, eu fiz um paralelo com o que nós vivemos. Eles também ficavam dentro das casas. Mas, vocês viram, as escolas estavam destruídas, os carros estavam destruídos, tudo por bombas. O momento que nós estamos passando, nós estamos dentro de casa, mas sabemos que tudo lá fora está dentro do que o Ciro, está normal, né? E aí, vocês continuam com notícia e reportagem. A diferença de um para o outro. Como eu falei para vocês, um recente está acontecendo e o outro é algo que já aconteceu. Aqui nós temos o trecho dessa reportagem, da notícia, e ele está dando ênfase aos números. E as perguntas que vocês têm depois é justamente sobre isso. Por que colocar os números de mais de nove mil refugiados, de mais de otenta nacionalidades? Aqui, quantos vieram para cá? Quantas foram crianças? Por que se colocar números? Qual o interesse disso? Qual a necessidade disso? E se eu tirar os números? Eu vou deixar ainda a minha notícia? Ou a minha reportagem fiel, bacana, para ser vida? Aí, vocês vão refletir e vão responder as questões sobre isso. Tipologia expositiva. A informação expositiva é quando eu exponho. Então, eu estou informando tudo o que está acontecendo. Mas, quando isso acontece, eu tenho que ser objetivo e claro. Eu não posso simplesmente ficar enrolando, enrolando, enrolando. Eu tenho que ser objetivo e claro. Olha, está acontecendo isso e ponto. Mas, sabemos que temos, sim, noticiários, aí de toda outra gente com opiniões. Também temos aqueles que enrolam bastante. Por que? Eles já saem um pouquinho daquilo que é o padrão do jornalista. Então, é uma outra vertente. Imparcialidade. E também entra aqui. Nós, quando falamos em notícias e reportagens, você tem que passar tudo o que acontece para o leitor, para o telespectador. Mas, você não pode expor o seu ponto de vista. Então, por mais que eu esteja revoltada com aquilo que eu estou passando, eu tenho que me manter plena e apenas passar a informação. E você, leitor, você telespectador, é quem vai te dar as conclusões. Este é o papel da notícia e da reportagem. É fazer isso. Você pensar. Sabemos que hoje, com a imprensa agora mais aberta, com a liberdade de expressão bem maior, muitos jornalistas já estão respondendo a própria opinião. Mas, aí, eles já deixam claro que estão no lugar onde eles podem fazer isso. Mas, via de regra, você tem que ser imparcial. E, aí, você vai falar tudo na terceira pessoa. Tanto falado quanto escrito, na terceira pessoa, vai se tornar imparcial. E, com o último intertítulo da reportagem, até quando? É possível que a família tenha que permanecer no Brasil por muitos anos, porque não se sabe quando a guerra irá terminar. Para o doutor em ciência política Bruno Borges, da PUC do Rio, o futuro no país é certo e a situação de conflito ainda pode se agravar. As coisas devem ficar piores antes de começarem a melhorar. É difícil reconstruir a Síria logo. Muitas crianças morrem, outras ficam seus pais, ou são enviadas por eles para diferentes países. Foi o que eu falei para vocês há pouco. Às vezes, os pais têm que escolher quem vai sobreviver. E, aí, eles mandam os filhos e eles ficam para trás ou para outros países. Uma vida em guerra é muito difícil. São famílias deslimadas, situações que interferem na formação, na escola, no cotidiano. É uma geração de crianças traumatizadas. Ele diz que os brasileiros podem ajudar. Além de receber bem os secundiados, é possível apoiar organizações como Cruz Vermelha e Médicos Sem Fronteiras, que atuam em locais de guerra. Vocês devem conhecer os dois, né? Cruz Vermelha, nós temos aqui no nosso país. E os Médicos Sem Fronteiras, agora que nós estamos tendo essas várias lives aí no YouTube, acabam aparecendo bastante essa divulgação dos Médicos Sem Fronteiras, né? E, aí, vocês vão fazer os exercícios que fossem o roteiro. Qualquer dúvida, me chamem por e-mail ou via Skype, eu respondo para vocês. E, na semana que vem, nós fazemos a correção dessa parte de notícia e reportagem, beleza? Qualquer dúvida, é só me perguntar. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!